Bonde do Brega Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque Da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria A Índia Foi em férias passear Por na realidade Um sonho meu Jamais eu poderia Imaginar E explicar O que aconteceu O pílulo me flechou Sem eu sentir Perdido a mente Eu me apaixonei Agora não consigo Mais dormir Pensando nesse amor Que lá deixei Se nada mudar Se nada mudar No ano que vem A Índia Vou voltar A Índia Pra ver meu bem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem Sorria 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 Da infelicidade Que você procurou Sorria Meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Sorria Que eu não posso mais se aconselhar Que eu não posso mais se aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Bonde do Brega O melhor show Brega pop Do Brasil Oh Lula Linda Deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh Lua Oh Lua Cor de prata Traz de volta a minha amada Senão será meu fim Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri Porque eu a amo E não vou desistir De me procurar E quando eu lhe encontrar Vou cobrir lá de beijos Mata meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Oh Lua Oh Lua Deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh Lua Oh Lua Cor de prata Traz de volta a minha gata Se não será meu fim E diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri Porque eu a amo E não vou desistir De me procurar Pois quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Mata meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Música Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri Porque eu a amo E não vou desistir De me procurar Pois quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Mata meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Música Pois quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Mata meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Bom dia do prega O melhor show prega pop do Brasil Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Tenho dinheiro Sou um barbudim e não é da conta de ninguém Garçom Garçom Traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Oh garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho E não é da conta de ninguém Garçom Traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Oh garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De cadeira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Onde tu prega? O melhor show Brega fofe do Brasil Ei, você que gosta de dançar Pegue a minha mão que eu vou lhe ensinar É um, é dois, um passeio pra cá É fácil de aprender se você se ligar Pra lá, pra cá Mexendo sem parar Com o som do bonde e do brega Você vai dançar Pra lá, pra cá Mexendo sem parar Comigo lhe ensinando Você vai se ligar Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Ei, você que gosta de dançar Pegue a minha mão que eu vou lhe ensinar É um, é dois, um passeio pra cá É fácil de aprender se você se ligar É um, é dois, um passeio pra cá Comigo te ensinando Você vai se ligar Pra lá, pra cá Mexendo sem parar Com o som do bonde e do brega Você vai gostar Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou É um, é dois, um passeio pra cá É fácil de aprender se você se ligar Pra lá, pra cá Mexendo sem parar Com o som do bonde e do brega Você vai gostar Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar Eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Oh meu amor, como eu te adoro És para mim tudo o que eu quero E quando vejo os teus lábios Sinto que estou apaixonado Sinceramente, eu nunca estive Apaixonado como estou agora Na minha vida, nada mais te quero Se tudo está dentro de você Oh meu amor, como eu te adoro És para mim tudo o que eu quero E quando vejo os teus lábios Sinto que estou apaixonado Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Se já esqueceu o meu amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto E você não responde? Por que ficar assim chorando Sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas O mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor eu chamo tanto E você não responde? Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas O mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor eu chamo tanto E você não responde? Por que ficar assim tão longe Sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas Mas no mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Onde tu pega O melhor show Prega Punk do Brasil Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem Vou roubar O seu coração Eu quero logo Ser julgado E em seguida Condenada Ficar preso No seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás Das grades Sem direito Sem perdão E no seu corpo Vida um zela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir Paixão Não quero a chave Da cadeia Do presídio Do amor Não quero a liberdade Não Meu amor Minha paixão Meu amor Minha prisão Meu amor Meu coração Meu amor Eu sou ladrão Onde tu prega O melhor show Prega pop Do Brasil Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem Vou roubar O seu coração Eu quero logo Ser julgado E em seguida Condenada Ficar preso No seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás Das grades Sem direito Sem perdão E no seu corpo Vida um zela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir Paixão Não quero a chave Da cadeia Do presídio Do amor Não quero a liberdade Não Meu amor Minha paixão Meu amor Minha prisão Meu amor Meu coração Meu amor Eu sou ladrão Meu amor Meu amor Minha paixão Meu amor Ponte do Brega O melhor show brega pop do Brasil Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais E veja minha vida, como é que fica Se três é muito firme, é pouco, duas é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais Toda novela tem seu final Eu fiz o papel do homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais Sou ator principal, principal da minha novela Sou ator principal, principal da minha novela Sou ator principal, principal da minha novela Ponte do Brega Toda novela tem seu final Toda novela tem seu final A minha vida ficou complicada A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais E vejo a minha vida E vejo a minha vida, como é que fica E três é muito bom, é pouco, duas é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais Sou ator principal, principal da minha novela Sou ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De me despedir, de dizer adeus E beijar pela última vez, os lábios teus Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que eu vou fazer Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que eu vou fazer Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Bom dia do brega, o melhor show brega pop do Brasil Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira Dei bobeira, numa brincadeira, quase levo o fim Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira, quase levo o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Por ser menino Por ser menino Deus me abençoou Compreendi Compreendi Que estava errado Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem Eu ontem tive tanta sorte A malvada A malvada da morte Essa saudade Essa saudade Era de rosa Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim O que por serenä Eu já tinha para ajudar Ponte do Mega Bom dia do Mega O melhor show Bega Ponte do Brasil Meu bem, eu te levo, com tanta saudade Telefone toca, você não atende Estou quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai me esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você maltratava o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz Estou quase ficando louco, vou te amar demais Vivo chorando calado, sozinho com a solidão Sofre calado em meu peito, meu coração Sofre calado em meu peito, meu coração Você bem sabe, quando eu amo é pra valer Em mais nada eu posso crer Se um dia eu te perder Foi mesmo Deus, quem te pôs em meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Hoje a noite eu partirei Pretendo nunca mais viver Desde o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata E não precisa nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer Um novo sol ali brilhar para mim Não quero mais lembrar de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata E não precisa nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata E não precisa nem me escrever Ponte do Brega, o melhor chão brega pop do Brasil Ponte do Brega, o melhor chão brega pop do Brasil Ela me traiu usando o resto das camisinhas E eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo, ainda no seu corpo A outro cara ela se entregou Ela me traiu usando o resto das camisinhas E eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo, ainda no seu corpo A outro cara ela se entregou Não quis nem saber O que me dizer tão depressa esqueceu Dando a outro prazeres no corpo que eu pensava é meu Mas quando na cama a gente se amando ela me falou Que quero, sou tua, me pede que eu dou Fingi a prazer pra ganhar meu amor Fingi a prazer pra ganhar meu amor Fingi a prazer pra ganhar meu amor Ponte do Brega, o melhor chão brega pop do Brasil Ela me traiu usando o resto das camisinhas E eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo, ainda no seu corpo A outro cara ela se entregou Não quis nem saber Não quis nem saber O que me dizer tão depressa esqueceu Dando a outro prazeres no corpo que eu pensava é meu Mas quando na cama a gente se amando ela me falou Que quero, sou tua, me pede que eu dou Fingi a prazer pra ganhar meu amor E quando na cama a gente se amando ela me falou Que quero, sou tua, me pede que eu dou Fingi a prazer pra ganhar meu amor 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 Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante Pra levar seu astral Que legal! Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Eu sou, sou, sou traficante Eu sou, sou traficante do amor, do amor Você escutem o melhor show brega pop do Brasil Onde tu prega Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante Pra levar seu astral Que legal! Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Eu sou, sou, sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Do amor Do amor Do amor Eu sou, sou, sou traficante do amor Eu 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 sou, sou traficante do amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto